Então eu vou responder aqui a Rosana Gaban, ela diz o seguinte, boa tarde professor, e como sair disso? Como sair disso? O que ela está chamando e como sair disso? Ela quer saber como sair da autossabotagem. Então eu vou trazer esse tema de uma forma bem didática para vocês, porque na verdade a impressão que eu tenho, e isso quando eu falo para vocês, gente, quem me conhece sabe que eu falo sempre a partir dos meus próprios referenciais. Então quantas vezes eu já me peguei me autossabotando? Quantas vezes eu já me peguei mentindo para mim mesmo? Por quê? Porque eu estou preso a uma compreensão de alguma coisa que eu tive errada no passado. Então é muito importante que vocês tenham clareza. Eu venho publicando lá dentro da comunidade algumas reflexões do livro Um Curso em Milagres, que eu estou reestudando esse livro, que ele é muito profundo. E ele talvez, junto com o livro As Cartas de Cristo, são dois livros que eu venho estudando e que venho compartilhando com os meus alunos, que trazem exatamente uma visão de Cristo atualizada dentro dessa perspectiva de que nós nos separamos de Deus porque nós nos agarramos ao ego. E o que é que é o ego? O que é que a gente chama de ego? Ego, gente, é a nossa compreensão do mundo. É a nossa interpretação do mundo. E de onde é que vem essa interpretação do mundo? Essa interpretação do mundo, ela vem muitas vezes das nossas dores. Elas vêm muitas vezes da nossa necessidade de sobrevivência. Então veja que o Sam me trouxe aí uma questão muito importante, que às vezes o filho está lá negando, ele está negando o pai. Ele está negando o pai e ele está dizendo para todo mundo, falando mal do pai dele. No entanto, ele está reproduzindo o comportamento do pai. Entende? Então veja que quando ele age assim, ele está sabotando. Esse é um processo de auto-sabotagem. Toda vez que nós estamos, toda vez que a nossa consciência, o curso em milagres sai, traz assim, toda vez que o seu comportamento, a sua consciência atual, a sua percepção atual, ela levar você a atacar alguém, a excluir alguém, a machucar alguém, isso aí é o ego. Ou seja, você está num processo de auto-sabotagem, você está se distanciando da sua essência divina. E aí, é exatamente, quando nós olhamos para o trabalho do Bert Helling, ele vai trazer, a partir dessa visão sistêmica, que existem ordens. Então, toda vez que você está ferindo essas ordens, no nível mais profundo, você está se sabotando. Ou seja, você está agindo contra você. Por que você está agindo contra você? Porque você está criando um problema sistêmico que a vida vai lhe devolver aquilo. É a chamada lei de causa e efeito. Então, toda vez que você estiver fazendo um mal contra você, toda vez que você estiver se diminuindo, toda vez que você estiver se autodesvalorizando, toda vez que você estiver se culpando, toda vez que você estiver se punindo de alguma forma, ou fazendo isso com alguém, se colocando no papel de vítima, e aí o Bert Helling, ele dizia, eu não constelo vítimas, não vale a pena, porque a pessoa que está impregnada pelo sentimento de vitimização, você arruma uma solução, ela arruma um outro problema. Entende? Então, isso é uma coisa muito interessante a gente entender isso aí. Então, o processo de autossabotagem é um processo de desconexão da nossa essência divina. O curso em Milagres traz muito essa questão do ego como uma negação de Deus. De repente, Deus significa essa inteligência, onde nós podemos ser acolhidos dentro dessa inteligência, e que nós podemos usar sempre o caminho do amor. É aí onde você, dentro dessa perspectiva, é onde os milagres acontecem. E veja que Jesus, quando ele operava milagres, ele deixava muito claramente dizendo, olha, foi você que se curou. Quando a pessoa se curava, no milagre que ele fazia, que ele participava, ele dizia, mas foi a tua fé que te curou. Ele sempre atribuía a capacidade do milagre ao outro. Porque o milagre é uma ruptura, é como se fosse um salto quântico. Você avança no tempo. Então, coisas que você poderia passar anos para se curar, você pode acontecer isso em frações de segundos, em frações de minutos, porque você rompe a barreira do tempo. O curso em Milagres, inclusive, eu estava estudando sobre isso, ele fala sobre essa ruptura. O milagre é uma ruptura no tempo. É uma ruptura no tempo, onde a pessoa, de repente, adquire. E aí, onde é que entra a fé? A fé entra exatamente, a fé que é o processo de auto-sabotagem. É onde você passa a... O seu pensamento está completamente alinhado com aquilo que você sente. E o processo de auto-sabotagem é aquilo que você pensa positivo, mas dentro de você tem uma voz dizendo, ah, não, é muito para você, você não consegue, é muito complicado, não dá para você fazer isso, entendeu? Então, você está contrariando, né? Você está contrariando a sua essência. Você está negando a sua capacidade de ser e de estar, tá? Então, o processo de auto-sabotagem, ele nos leva ao autoconhecimento. Eu sempre recomendo às pessoas a investigarem a sua vida, porque muitas vezes o processo de auto-sabotagem vem exatamente da gente estar negando os nossos pais, vem da gente estar não aceitando os nossos pais como eles são. E aí, como nós somos 50% pai, 50% mãe, geneticamente, toda vez que nós estamos negando os nossos pais, nós estamos negando uma parte substancial de nós. Ou seja, nós estamos num processo de auto-negação. Ou seja, o conflito se instala. Nós estamos buscando, ou seja, nós estamos sabotando a nós mesmos, nós estamos negando, nós estamos negando a nossa essência. Daí, que eu escolhi exatamente esse tema da aula de amanhã, nós vamos trabalhar o perdão, né? Eu vou fazer uma investigação desse caminho do ego para que você possa entender como você, como todos nós estamos vinculados ao nosso passado. E quando nós não conseguimos essa desvinculação, ou seja, quando nós não conseguimos ter clareza de olhar para esse passado do ponto de vista de se libertar, ou seja, de honrar o passado e de aprender com ele, foi o que o Samy trouxe aqui com muita clareza, ou seja, você precisa honrar o que passou na sua vida, você precisa honrar as pessoas que você, os seus relacionamentos passados, você precisa honrar a sua ex-mulher, a sua ex-esposa, seu ex-esposo, enfim, enquanto nós não tivermos essa consciência, estivermos na lógica da exclusão, seja lá de quem for, então nós estaremos nos sabotando, porque nós estaremos criando conflitos internos, porque nós estaremos nos distanciando de Deus, porque a linguagem de Deus, como os grandes mestres sempre trouxeram, é o amor, é a inclusão, é o perdão. Compartilha esse link para que a gente possa expandir essa visão do perdão e mais pessoas possam, acessando esses conhecimentos, elas possam transformar, ou seja, criar antivírus para os sabotadores, que são exatamente a nossa parte prisioneira de uma percepção, prisioneira da dor, que ficou olhando para a dor, ficou olhando para o problema e simplesmente não consegue vislumbrar a solução.